Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Nós devemos descartar o caráter caótico que, em geral, os incautos atribuem ao Presidente da República. Supostamente, as suas declarações estapafúrdias, que contêm um grau de irracionalismo, que parecem dotadas de um espírito anticientífico, que chocam aqueles que têm um senso comum, que se compadecem com a miséria e a exploração alheia. O proto-fascista Jair Bolsonaro, no seu irracionalismo, contempla uma racionalidade impecável que, naturalmente, contempla, em primeiro lugar, os interesses da coesão burguesa que ele dirige e que lhe apoia. Se vocês analisarem todas as medidas do Banco Central, todas as medidas tomadas pelo ministro Paulo Guedes, vão verificar que elas estão, todas elas, dirigidas a atender, em primeiro lugar, a fração financeira, tal como está no jornal de hoje. Olha o jornalão aqui. Bancos pedem apoio para oferecer socorro às empresas. Quer dizer, toda a combinação que está ocorrendo nesses dias, ocultada pela angústia sobre a proliferação do coronavírus, garante os interesses burgueses dos banqueiros, do latifundiários, dos grandes comerciantes, que continuam a queimar a riqueza capitalista com a caída sucessiva da Bolsa de Valores. Então, as ações, eu espero que vocês não acreditem na minha leitura. Verifique, pegue todas as medidas provisórias, que são editadas todos os dias, e observem como todas e cada uma delas é destinada a garantir, não a economia popular, não os empregos e a renda, mas ampliar a superexploração da força de trabalho e concentrar, centralizar o capital ainda mais, desnacionalizando a economia. Teve um dado muito importante na semana passada, que foi o empréstimo da Reserva Federal dos Estados Unidos, do FED, 450 bilhões de dólares destinados a vários países, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e aqui na América Latina, ao México e ao Brasil. Ao Brasil foram destinados 60 bilhões de recursos, recursos que serão alocados para garantir a saúde do sistema financeiro, que todos os dias a imprensa tagarela, dizendo que é um sistema financeiro que está estável, um sistema financeiro que goza de solvência, mas que na prática não elimina a ânsia dos banqueiros de seguir acumulando em termos de riqueza fictícia. E esses 60 bilhões deverão ser pagos à Reserva Federal. Portanto, é um recurso extraordinário que chegou de maneira quase clandestina no Brasil para assegurar o interesse dos banqueiros e o alto grau de endividamento das empresas brasileiras. Eu estou insistindo nessas duas variáveis, porque o debate sobre a crise e a pandemia do coronavírus, já no sexto dia sem proliveração na China, em função das medidas que o Estado chinês tomou, elas estão ocultando a tremenda crise econômica que se abateu sobre o sistema capitalista e que o trilhão de dólares colocado pela Reserva Federal lá nos Estados Unidos é incapaz de aplacar. As bolsas seguirão caindo, queimando o capital, produzindo desemprego, aumentando a exploração da força de trabalho e começa a se esboçar, entre os keynesianos, a ideia de que agora a intervenção do Estado para salvar empresas, o emprego, a renda e a economia popular deveriam gozar de alguma autoridade entre nós. De minha parte, eu recuso por completo essa possibilidade. Os liberais estão tomando medidas de intervenção na economia para salvar os bancos, as empresas endividadas, garantir o lucro dessas empresas e aumentar o desemprego e a exploração da força de trabalho no Brasil. A medida provisória, destinada a isentar os capitalistas, inclusive pagar salários nos próximos quatro meses, voltará a ser editada. A lógica é impecável. A superexploração da força de trabalho governa o capitalismo periférico e não há razão nenhuma para que essa lei suprema seja suspensa porque nós estamos vivendo uma pandemia. De outro lado, sobre o coronavírus, Bolsonaro atua mais ou menos como Boris Johnson e, em grande medida, como Trump. Eles consideram que a população não vai ser grandemente afetada que nós deveríamos todos nos contaminar de uma vez porque, observem, segundo a Organização Mundial da Saúde, 400 mil pessoas foram infetadas no mundo, das quais mais ou menos 100 mil já saíram da doença. E o que o Bolsonaro diz? Diz que os velhos, aqueles que têm problema de diabetes, um conjunto de outros problemas, iriam morrer de qualquer forma e é inevitável. Então, se nós tivermos um, dois ou três por cento da população que sucumba em função do coronavírus, que as mortes sejam apressadas, ele diz claramente que é da natureza humana. Esse comportamento que implica em afirmar que a vida não tem valor entre nós, choca naturalmente com a função de medicina. Eu quero contar para vocês, ainda que rapidamente, uma conversa que eu tive numa viagem de Cuba para o México, em que sentou ao meu lado o médico que coordenava o sistema de médico da família cubana. E nessa conversa, ele me falando dos cuidados das doenças tropicais, e eu disse a ele, mas Cuba teve um caso de sarampo, ou dois de varicela, ou um de malária, e por que esse cuidado todo? E ele me colocou um princípio ético fundamental, que eu quero compartilhar aqui. Ele disse, olha, a medicina cubana existe para combater esses dois casos de varicela, esses três casos de malária, etc., etc. É para isso que existe. E, de fato, tem uma lógica impecável. Para quem está com plena saúde, nós não precisamos do sistema de saúde. E, portanto, aqueles que estão doentes, aqueles que estão prejudicados porque têm diabetes, porque têm qualquer outro problema, em que o coronavírus pode ser fatal, é para eles que existe o sistema de saúde. Então, essa lógica de assumir que a vida não tem grande importância, e que nós podemos aceitar a morte de 1% da população, poderia levar alguém a dizer, por que não 2%, e outro afirmar de maneira cínica, por que não 5%? Percebe? É esse sentido que afirma uma renta, um certo darwinismo social, que informa o liberalismo dominante. E o critério da rentabilidade é o critério que organiza os recursos absolutamente parcimoniosos, insuficientes, que organizaram um sistema de saúde como o nosso precário, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, com o Dilma, com o Temer, e agora, levado ao extremo, com o Bolsonaro. O sistema de saúde brasileiro sempre foi de uma precariedade absoluta. Não me comove, nesse sentido, lembrar de governos passados, em que a situação não era tão grave como agora. A situação da saúde, da educação, da cultura, do saneamento básico, do transporte público, sempre foi degradado no Brasil, em todos os governos. E agora, aquela aceitação moral de que não se pode fazer muito, é levada ao extremo por um governo que, sem inibição alguma, diz claramente que morram alguns. Bolsonaro chegou a comparar, numa entrevista com um apresentador de televisão, que o coronavírus seria como uma chuva. Alguns podem tomar uma capa, outros vão ficar resfriados, outros vão morrer. E essa irracionalidade tem uma racionalidade completa. Quando a gente aceita um sistema precário de saúde ao longo das últimas três décadas, nós estávamos aceitando essa lógica que o Bolsonaro agora explicita, sem nenhuma inibição. Essa lógica que a gente acha que não dava para fazer tudo, para salvar todas as vidas, ela foi a que regia nossas vidas até agora. Ela regia cada um daqueles atos que considerava que o que dava para ser feito foi feito. Que nós nunca poderíamos aqui gozar de uma vida plena, com saúde, educação plena. Todos aqueles que aceitaram as migalhas sociais até agora, viram que, quando a classe dominante tocou o terror contra nós, ela não vacilou em levar essa barbárie até o fundo, até o fim. E agora, uma grande maioria, 35%, que consideram o governo de Bolsonaro bom e ótimo, é porque eles foram acalentados naquele jargão que iluminou a esquerda até agora, que não dava para redimir a pobreza. E o que nós podíamos fazer era mitigar um pouco o sofrimento humano, com aqueles programas sociais que nós tivemos até agora. Mas, Bolsonaro é a extensão cínica daquela digestão moral que nós produzimos no Brasil até agora e que causa o isolamento social da esquerda, muito mais do que esse confinamento que estamos todos submetidos. A crise econômica vai se aprofundar de maneira violentíssima, talvez nós tenhamos aí 40 milhões de desempregados num breve espaço de tempo. Na periferia capitalista, as leis supremas do nosso desenvolvimento periférico afirmam que a exploração vai se ampliar, que o desemprego será ainda mais intenso, que a saúde e a educação não sairão da crise mais valorizadas e que, sobretudo, os liberais não abandonarão o comando do barco. Ao contrário, o liberalismo continua sendo fortalecido, seja pela via do ultraliberalismo ou por essas intervenções keynesianas que não tocam na crise. No meio da crise, é preciso dizer, a classe dominante não dorme. Ela atua de maneira absolutamente meticulosa, na defesa de cada um dos seus interesses. E a possibilidade de uma rebelião popular agora está adiada de maneira definitiva, porque os operários estão, em alguns sindicatos, fazendo greve, se recusando a participar da produção, porque estão colocando o seu risco em vida. Metalúrgicos de São Paulo estão fazendo isso em alguns setores. Mas o sistema de saúde tem que funcionar. esse pequeno heroísmo dos nossos enfermeiros, dos nossos médicos, dos psicólogos e todos aqueles que trabalham cuidando dos demais, eles serão consumidos por esse moinho satânico que é o desenvolvimento capitalista. E nossos heróis anônimos, nossos pequenos lutadores pela liberdade e por um mundo melhor, também serão engolidos, como todos nós, por essa onda liberal que continua avançando no meio da crise. Agora é hora da reflexão, é hora da crítica, é hora de a gente ter muito claro que precisamos ter uma linha teórica que se exerça de maneira gélida, pensando para além das emoções, para além dos impactos, para além da má notícia, que a gente mantenha uma racionalidade, mantenha nesse mundo que vai se tornando cego e caótico, que a gente mantenha, como no ensaio da lucidez de Saramago, os olhos bem atentos e sobretudo a disposição de que em breve nós poderemos virar o jogo quando as massas puderem participar da política e quando a esquerda abandonar definitivamente esse espírito religioso que ainda a governa, esse bom mocismo que ainda a orienta e se nutra da rebeldia de milhões que está sendo gerada nesse abismo social sem remissão que a classe dominante está produzindo todos os dias. e aí